A gente ainda tem dificuldade, essa visão de obesidade como doença ainda é nova, Vânia. Então, assim, muitas pessoas conseguem entender uma cirurgia para tratar um cálculo na vesícula, porque todo mundo reconhece como uma doença. Mas é muito difícil ainda, é um preconceito que vem sendo quebrado ainda, você oferecer uma cirurgia para tratar a obesidade. E isso está muito ligado a essa dificuldade de aceitar a obesidade como doença. Mas a obesidade é uma doença silenciosa e que carrega com ela muitas outras comorbidades, né? Todas as outras doenças ali, oportunistas, hipertensão, diabetes, apneia do sono, enfim, inúmeras. Então, a cirurgia bariátrica, sem dúvida, hoje é uma ferramenta de padrão sensacional para tratar a obesidade. Realmente, quando a gente está falando de uma obesidade ali, grau 2, grau 3, a cirurgia bariátrica é praticamente indispensável. Por quê? Não só para fazer perder peso. O grande diferencial da cirurgia bariátrica é manter essa perda de peso a longo prazo. É nisso que a cirurgia bariátrica mais ajuda. Existem outras formas de perder peso, mas a cirurgia bariátrica é que a longo prazo traz melhores resultados. Tchau.